Fala aí, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, a dica hoje é de ofertas e ofertas no Mercado Livre, mais uma vez. Pessoal, está rolando dois cupons muito bons. Aliás, está rolando a promoção da Smart Week no Mercado Livre e tem dois cupons se destacando nessas ofertas. O cupom de R$100 ganhou 100, você pode utilizar em vários produtos, e o cupom ganhou 300. O ganhou 300 é para produtos de R$2.999 ou mais. Ou se você colocar produtos elegíveis que deem R$2.999, R$3.000 para utilizar o cupom ganhou 300. E o ganhou 100 está funcionando para a maioria dos produtos mais baratos. Eu vou mostrar para vocês alguns produtos que estão funcionando. E não, cara, não tem oferta melhor aparecendo na internet por aí. Uma coisa que você tem que considerar, pessoal, tem muita gente que ainda tem aquela coisa de Mercado Livre. Ah, é o Mercado Livre, não é vendedor. É a loja Mercado Livre com mais de 750 mil vendas. 750 mil vendas nos últimos dois meses. Então os caras vendem aí provavelmente milhão de vendas por mês. E colocam ali só um número para ter. Você tem que saber também, é a entrega mais rápida. A maioria dos produtos tem entrega full. E a maioria dos produtos com frete grátis. E o negócio mais legal, que é o que me faz divulgar. E faz um tempinho já que vocês estão vendo, eu vim fazer essa divulgação, esse tipo de oferta do Mercado Livre. O parcelamento, e a imensa galera que me acompanha aqui no YouTube compra parcelado, não tem quem cubra o parcelamento. Ou seja, o preço final no valor parcelado de 10 vezes, por exemplo, não tem ninguém que bata o preço. Aí você coloca o combo junto. Ninguém bate o preço no preço final em 10 vezes, sem juros. O preço que aparece geralmente é sem juros em 10 vezes. Para quem tem conta, cartão Mercado Pago, às vezes parcela em 18 vezes. Então você tem o combo de frete grátis, parcelamento sem juros, e às vezes até o preço mais barato no Avista também. Então está rolando esses dois cupons, ganhou 300 e ganhou 100. Lembre-se, eu vou mostrar agora na tela, mas você tem que colocar o cupom lá na finalização. Você vai clicar no produto, vou deixar na descrição desse vídeo, e no primeiro comentário fixado, o link dos principais produtos que eu vou falar aqui. Se você não achar o que você quiser, vai no outro link que vai estar escrito Outros produtos. E você clica, vai abrir um linkão aqui com essas coisas que eu vou mostrar para você. Clica no que você quiser e tenta utilizar o cupom ganhou100 para produtos abaixo de 2.999 e o ganhou300 para acima de 2.999. Vamos dar uma olhada. De cara, a hora que você abrir, já vai aparecer aqui. Vocês estão vendo? Para quem estiver vendo no computador, vai estar igual para mim. Depois eu vou mostrar na tela, quem estiver abrindo no celular, a lista é mais comprida. Galaxy S20 FE 1799. Dá para ter R$100 em cima deste preço, esse preço parcelado sem juros, em 10 vezes, e o frete grátis. E a entrega má rápida do Brasil. As outras ofertas é da mesma maneira. Frete grátis, quase todas. Frete grátis, parcelamento sem juros, e o melhor preço final no valor do parcelado. Galaxy Z Flip 4 também, de 128 com R$300. Esse dá para usar o cupom ganhou300. Alguns estão escritos, ganhou 300 embaixo, mas você tem que adicionar outros produtos para funcionar, se for abaixo de R$3.000. Olha só, o Galaxy Tab S, S6 Lite, R$2.069. Dá para aplicar o cupom ganhou100 para baixar mais R$100 nesse preço. Já vou mostrar algumas ofertas. Tem Galaxy Watch 4, tem S22 Ultra. Vou mostrar o S22 Ultra para vocês. A14, o S21 FE, que está valendo demais, gente. Continuando a promoção, o S21 FE, R$299. Com ganhou100, sai R$299. E você pode resgatar o carregador, se o seu via 100, e pedir o resgate do fone de ouvido sem fio Galaxy Buds Live, que custa em torno de R$450 a R$500. Você imagina o preço que vai sair o Galaxy S21 FE, de R$256 esse preço. 8 GB de RAM, R$256, R$299, que o cupom ganhou100, e você solicitar um Galaxy Buds Live. Para quem for solicitar, gente, fica de boa. Demora, você entra lá para solicitar. Demora até uns 15 dias para aprovar, dependendo da pessoa. Tem pessoas que demoram até 3 semanas para aprovar. E pode demorar vários tempinhos, até 40 dias para entregar. O meu está marcado para chegar no dia 13 de junho ainda, que eu comprei e fiz a solicitação. Então, se comprar o S21 FE, essa promoção está valendo. Você pode resgatar o Galaxy Buds Live lá no site Samsung para você. Galaxy Tab SFE 3.099. Esse aqui pega o cupom de R$300. Vai cair para R$2.799. Já vou mostrar. E várias outras opções. Agora eu vou mostrar na tela funcionando o negócio. Não adianta falar e não funciona. Depois que você aplicou, você entrou em um produto de 100, foi lá e incluiu o cupom, ele vai pegar automaticamente o cupom Ganhou 100 para as ofertas elegíveis. Colocou o cupom Ganhou 300 para uma oferta elegível, ele vai pegar outro produto depois que tiver também e vai aplicar o Ganhou 100 se você entrar depois. Olha só. No cantinho da tela aí, vocês estão vendo no cantinho da tela aí, o S22 Ultra, depois de eu aplicar o cupom Ganhou 300, ele está R$4.099. Sem juros no parcelado. Entrega para receber amanhã. No meu caso, se eu comprar, eu recebo amanhã. 10 vezes sem juros no R$4.099 com o cupom Ganhou 100 no S22 Ultra. Não tem nenhum preço melhor. Não tem. Parcelado? Não existe. Olha só o Galaxy Tab FE que eu mostrei para vocês agora, o Tab SFE. Olha aí, de R$3.099 cai para R$2.799 com o cupom Ganhou 100. Esse está valendo a pena, cara. O Galaxy Watch 5 Pro, que estava aí R$3.000, R$2.700, tinha baixado aí para R$2.399. Com o cupom Ganhou 100, cai para R$2.079. Para quem quer completar o ecossistema aí de Samsung, notebook, smartphone, smartwatch, esse é o smartwatch, cara. Galaxy Watch 5 Pro, R$2.079 com o cupom Ganhou 100. Aplica o cupom lá no finalzinho. Às vezes a pessoa clica em comprar e não olha ali. Você clica em comprar, vai lá. Se você quer fazer garantia estendida, você dá que não ou sim. Escolhe o tipo de entrega. Depois, lá debaixo dos valores tem ali Incluir Cupom. Você escreve lá Ganhou 100 ou Ganhou 300. Olha aí o Galaxy Watch 5 também. O Watch 5 de 44 milímetros. R$1.189 com o cupom Ganhou 100. Tinha falado agora do Galaxy S21 FE que está valendo essa promoção ainda, gente, para você resgatar os Buds. R$2.99 e ainda resgate dos Buds. O cupom é o mesmo. Ganhou 100. O link está no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo, tá bom? Olha aí, galera. Para quem quer o tablet, esse é o Tab S8. Tab S8 também aplica o cupom Ganhou 300. R$3.499 para o Galaxy Tab S8. Olha o preço do monitor da Samsung, o curvo da Samsung, o Odyssey G5. De R$3.266 cai para R$2.999. Esse é o monitor da Samsung, o Odyssey G5. E para finalizar, tem também o S21 FE de 128, que cai com o cupom Ganhou 100 para R$1.849. Gente, é isso aí. Essa é a Smart Week do Mercado Livre. Vocês vão ver eu fazendo muito mais vídeos. Vão, aguentem aí. Eu vou fazer porque eu ajudo vocês e ajudo a mim, o canal, a crescer, a conseguir comprar mais produtos, a fazer as divulgações, fechar parcerias. Enfim, galera. Até o S21 FE 1849 com cupom Ganhou 100. O link vai estar na descrição, no primeiro comentário. E o que eu disse aí? Se não tiver nessa listinha, vai na última listinha, mais links ou mais produtos e dá uma olhada ali e tenta aplicar o que você quiser. Se você quiser procurar o Galaxy S22, o normal, ver se funciona, eu vou deixar aí, talvez. Vou selecionar aqui depois, não falei no vídeo, mas talvez eu deixe outros produtos nessa lista aí que sejam interessantes com cupom Ganhou 300 ou o Ganhou 100. Antes de ir embora, falar para vocês que está aí na descrição, tem o nosso canal de ofertas no Telegram, onde eu vou postar essas ofertas também. E tem o nosso grupo lá no Telegram. Se você quiser trocar uma ideia, entra lá. Às vezes eu respondo, porque está bem difícil de eu achar tempo. Se eu não puder responder, tem uma galera lá que você pode trocar ideia e a galera te responder. Galera que já comprou o produto que você comprou, talvez. Galera que passou por algum perrengue que às vezes você passou. Se você tem alguma dúvida, alguém que já comprou o produto pode falar para você lá no grupo do Telegram. Mas entra também no canal, apesar que lá no grupo você vai receber replicado as ofertas do canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.